Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Rotas UDF, saudações, tenho vocês aqui comigo, me chamo Francisco, estamos fazendo mais um conteúdo para vocês aqui, estamos na cidade de Suzano, vamos sentindo o bairro de Alim Revista, é isso aí, vou fazer um conteúdo para vocês aqui no bairro de Alim Revista, cidade de Suzano, beleza? É isso aí, estamos juntos, vem comigo galera, já vai deixando aquele like aí, fortalecendo o nosso canal, fazer um rolezinho para vocês aqui no bairro de Alim Revista na cidade de Suzano, grande São Paulo. É um conteúdo especial a você morador de Suzano e principalmente a você que mora no Jardim Revista. Tchau, tchau. Bora seguir nosso conteúdo, dá uma pausa aí galera, já volto mais à frente, beleza? Caraca. Voltei galera, vou pegar aqui à direita, beleza? Subir aqui, a gente volta por dentro do Jardim Revista. Aqui a gente vai passar em frente a a Fort Formline, a empresa Formline. A empresa que pertence aqui é o Jardim Revista, localizado na cidade de Suzano. Bora subir, a gente volta descendo por dentro do bairro, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, isso aí. Estamos na luta aí pelo crescimento do canal. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Pé em Deus e com a ajuda de cada um de vocês a gente vai alcançar nossos objetivos, né? Eu tenho o meu objetivo. Meu objetivo é de... Que o canal cresça pra mim viver de YouTube. Ficar viajando, postando vídeos pra vocês. Gravando conteúdo de cidades. Acontecimentos. É isso aí, galera. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Pra que isso aconteça mesmo, eu dependo muito da ajuda de cada um de vocês. De maneira, assistindo o meu conteúdo, né? Se não der pra assistir ele até o final, assistir pelo menos 50% já ajuda bastante pra nós. Deixando aquele like, compartilhando com seus amigos também. Mas é isso aí, pessoal. Se Deus quiser a gente chega lá. O conteúdo aqui é no Jardim Revista do Bairro de Sanzana. Vou pegar aqui, ó. Vou entrar aqui pra depois voltar a fazer a volta. Dar um pouco aqui no bairro de Sanzana. Dar um pouco aqui no bairro de Sanzana. Vou entrar aqui aí e volto pela outra rua, galera. As ruas são muito estreitas. Vou pegar aqui pra cima da esquerda. E é isso aí, galera. Vamos aqui no bairro de Jardim Revista. A gente sente a cidade de Sanzana. Pra gostar do conteúdo, já vai deixando aquele like aí. Fortalece o nosso canal. Que Deus abençoe a cada um do roteiro, beleza? Fortalece o nosso canal. Olha aqui Olha aqui, ó. Um pouquinho de roupa aqui. Um pouquinho de roupa aqui. Um pouquinho de roupa aqui. Um pouquinho? Vou pegar uma botana aqui Isso aí, Jardim Revista Aqui nós temos uma igreja universal Aqui a gente vai sair voltando na avenida onde a gente veio subindo, beleza? Lá embaixo, aí lá eu encerro o conteúdo Jardim Revista Suzano, é isso aí galera Abraço a todo mundo aí, região de Suzano Pessoal que já morou aqui também nessa região Já morou aqui no Jardim Revista também Aquele abraço Deus abençoe a cada um de vocês Vou fazer o retorno aqui A rotatória Vai dar papelaria aí na frente Nós vamos descer aqui Beleza Jardim Revista Isso aqui é a Rua Cumbica Vamos pegar aqui a esquerda que eu vim pegar a sentida Voltando para avenida Ituveiga, rua Ituveiga Vamos pegar aqui Bora pegar aqui, né, que ali é contramão É isso aí, galera, quem gostou do conteúdo já vai deixando aquele like, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos pegar aqui, ó Shopping da utilidade Pois é, galerinha de Suzana aí, se você que conseguiu acessar o nosso conteúdo até o final Principalmente a você que mora aqui no Jardim Revista, aquele abraço Fiquem todos com Deus, que vamos estar encerrando o nosso conteúdo agora, beleza? Espero que tenham gostado, se gostou, deixe o like aí No periodinho, deixe aquele joinha Beleza? Aquele positivo E se der, compartilhe com seus amigos aí, beleza? Tamo junto e que Deus abençoe a cada um de vocês Aquele abraço, pessoal